Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, vocês estão bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E mano, olha que gigante esse capacete, deixa eu ter essa entrega aqui, meu Deus do céu. Bom, no último episódio, pra quem não viu ainda, nós fizemos todas as ferramentas de netherito, armadura, menos a inchada, mas estamos num processo longo. E no final do vídeo eu prometi que eu ia farmar XP. Bom, temos 60 níveis aqui, eu não gravei todas as vezes que eu matei mob, mas eu deixei uma e tá aparecendo na tela enquanto eu falo agora. E bom, no vídeo de hoje, já farmamos a XP, agora nós vamos finalmente fazer os nossos itens. Enfim, vamos logo começar indo pra nossa casa, que a gente só tem a bigorna lá, aqui não tem, né? Também tá de noite e eu não trouxe cama. Oi, Creeper. Alcança nós aí, mano. Pega nós, pega nós. Tchau. Foi rápido até, né? Bom, de qualquer forma, pra quem não viu o penúltimo episódio, nós fizemos o rio de lava. Ó, olha que bonito ele. Bom, ele é a primeira parte da nossa base que a gente vai começar a desenvolver agora, porém, se você quer saber melhor sobre isso, vai lá no vídeo e assiste. Enfim, tem muitos blocos que nós vamos precisar usar na nossa casa, e tipo, ninguém ainda do Irmandade tem. Mas, pra nossa felicidade, o Delete fez uma farm de areia. Ah, mas eu quero que eu tenho a velha, gente. Vou te explicar, calma. Bom, um bloco que é muito legal de se usar é o bloco de cimento. Se não me engano, eu já cheguei usando ele aqui no Irmandade, e ele é um bloco incrível. Ah, eu usei ali, olha. Vou mostrar pra vocês. Bom, o cimento, ele tem essa cor aqui, ó, lindíssima aqui, ó. Toda granuladinha de alguma cor, as cores são bem presentes. E agora eu não vou ter, mas quando você coloca água, ele vira um bloco sólido. Não é igual a terracota, que tem essa texturinha aqui. Tipo, ela fica da cor mesmo. O vermelho, ele fica vermelho. O rosa, fica rosa. Então, ele tem cores presentes. E é por isso que eu quero trabalhar com cimento hoje. Enfim, pra fazer uma farm de cimento, tem bastante processos por dentro disso. O primeiro é que a gente precisa de muito gravel e areia. Bom, o Delete fez os gravel. As areia, não. Mas, com esse pouco aqui, já dá pra fazer o que a gente precisa. A gente precisa fazer um cimento de cada cor pra ter o estoque infinito. Porque essa farm do Delete aqui, ela duplica. Na realidade, ela duplica blocos que tem gravidade. O que é bloco que tem gravidade, LG? Gravidade, entendeu? E, enquanto ele tem cimento e não concreto, que é nesse caso aqui, ele tem gravidade, olha. Então, é com isso que a gente vai tentar trabalhar hoje. O problema é que a gente precisa ter todas as cores de cimento pra fazer isso, né? E, bom, temos 16 cores possíveis de concreto barra cimento. Temos que conseguir todas, né? Pra fazer pelo menos uma vez. Vamos ver as que a gente já tem em casa e as outras a gente vai atrás. E daí a gente aproveita e usa toda a nossa XP no que a gente ia fazer no último vídeo. Por falar nisso, eu preciso pegar alguns livros inquietados pra melhorar meu capacete e minha bota. Porém, o Delete não tá jogando Minecraft por enquanto, porque ele não tá muito bem. Daí, assim que ele estiver, ele volta. Bom, tamo na torcida aqui por você, Delete. Será que eu tenho alguma chupa sobrando? Essa é boa. Eu vou trazer a mozão pra arrumar tudo, gente. E eu vou ajudar ela, é claro. Mas é por causa que ela tá com muito trabalho da faculdade e ela não tá dando ideia. Tá ficando uma bagunça aqui. Eu não vivo sem ela, não dá. Bom, vamos começar pegando aqui os concretos barra cimento que a gente já tem a cor. Tá, vou deixar na ordem que eu vi lá no site. Bom, já temos essas cores. Falta bastante. Mas antes de começar a ver isso, bom, temos comida, temos foguete. Eu vou levar isso aqui tudo de bone meal, pode ser útil por causa que eu posso precisar de flores. Vou levar? Não, vou levar isso aqui tudo. E um cacau também. Por que um cacau? Porque o cacau faz o corente marrom e a gente não tinha ele. Então, vamos juntar todos esses itens aqui e vamos começar isso logo que não tem a vida toda não. E nem você. Bom, vou colocar o remendo na bota. O aspecto flamejante na espada. Um remendo na espada também seria bom. Botar eficiência assim quando a pícara de toque suave. Ih, quebrou a bigorna. Ah, vou ter que buscar os ferros. Tá, fazer a bigorna. Pronto. E já aproveitei e peguei bastante ferro aqui pra deixar guardado. Tá bom. A picareta está pronta e sobrou um remendo. Pra onde será que é esse remendo? É pro machado, eu acho. Opa, o capacete não tem nada na realidade. Bom. Vamos deixar o capacete sem nada, então. Quando a gente tiver alguma coisa pra encantar ele, a gente encanta, então. Não vale a pena gastar o remendo dele se a gente nem encantou. A gente pode encantar ele na mesa de encantamento e pegar o seu encantamento bom já. Não sei. Tá. Tá bom, tá bom por enquanto. Bom, já temos alguns corantes e tem mais um que eu sei que eu consigo pegar aqui na nossa vila. E de quebra eu já mostro uma coisa pra vocês. Aliás, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes. Vai me ajudar muito. Porque é o seguinte. Eu comprei um computador novo. Ele tá pra chegar. Oi, cara. É muito caro. Eu não sei que eu não vou pagar. Mas é pra fazer uns vídeos da hora. Então, ó. Todo mundo deixando o like. E eu gostaria de lembrar todo mundo que se você é YouTube Premium, aquele negócio que YouTube fica oferecendo pra você virar de graça um mês. Ou se você até paga YouTube Premium, esse mês você consegue virar membro ferro de graça, tá bom? Eu vou estar fazendo uma print pro editor, provando que o YouTube me mandou a mensagem. Ele mostrando ali que pode virar. Então, ó. Esse mês, só apenas esse mês escrito. Que dá pra virar membro ferro de graça quem for YouTube Premium. E quem não for, pode virar também se quiser pagando. Ou pode virar membro carvão. Ou qualquer outro membro que me ajuda muito, tá bom? Logo de cara, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu dupliquei a farm. E coloquei carvão ainda por cima. Olha aqui, ó. Botei bloco de carvão. Eu fui, eu fui, eu fui insano. Bom, como eu descobri que quem pegou o Vale XP foi o Apu. Eu expandi a farm aqui, porque eu já tinha que expandir pra ele pegar uns carvão da hora. Daí, o primeiro bão tá cheio. O segundo não. O terceiro tá começando. O segundo tá começando. Pera aí, tô com o interfone, gente. Eu acho que chegou no meu computador. Eu acho que chegou no meu computador, gente. Calma, foca. Calma, respira. E aqui tá o outro negócio que eu dupliquei. Daí, esse aqui vai ser o meu banquinho de XP por enquanto. Tem pouquinha coisa que eu coloquei hoje. Ou ontem, não lembro. Acho que foi ontem. Eu não sei a memória boa. E aqui vai ser o do participante. Ele pega. Se ele quiser pegar depois, ele pega. Ele que sabe, quanto mais ele esperar, mais ele pra ele. E esse aqui vai ser o meu. Bom, eu peço tomara que ele não esquecer. Nossa, tu ver o meu PC, gente. Na moral, eu tô... Ah, eu tô muito bravo. Enfim, ah, é verdade. Lembra que eu ia fazer? Vou pegar... Não, aqui. Vocês viram, coloquei bastante, né? Vou pegar um verde, vou levar lá pra cima e vou esquentar que nós vai ter o corante verde escuro. Vida, pode desmontar, por favor? Pô. Eu quero te contar uma coisa. Eu tô gravando aqui, né? Eu tô com o interfone. No meio do vídeo, eu fui pra janela, vida. E é uma Kombi. Tá. Eu não sei se vai ser o segundo dia seguido que eu sou do outro lado. Será que é? Acho que é. Nossa, eu tô aqui todo fazendo furo. A minha cadeira também pegou numa coisa gigante. Eu nem sabia que ela ia vir num troço tão grande. Verdade. Gente, ela comprou uma cadeira gamer, porque como ela tá fazendo home office, que é trabalhar em casa, causa da quarentena, ela tem que estar com as colinas protegidas, né? Mentira, porque eu sou gamer. Verdade, é porque ela é gamer. Escreve no canal dela, gente. Ela vai fazer um vídeo. Sim. Talvez hoje. Talvez hoje, talvez hoje, talvez hoje. Talvez hoje, talvez amanhã. Pronto, mais um corante feito pra nossa lista. Falta pouco agora. Mentira, não falta agora. Bom, vamos fazer mais um pouquinho de foguete, vamos dar uma voada. Na real, não, vamos fazer mais um agora. Mais um corante feito. Agora falta o roxo e tem o rosa. Não, magenta. Ah, tem um montão. Vamos fazendo por aí. Bom, vamos lá pra fora e vamos sem coletar cores. Vou fazer mais foguete antes. Calma aí. Gente, gente, achei mais um corante aqui. Acho que dá pra fazer o cinza com esse daqui. Pera aqui, ó, fiz o cinza. Como que faz o cinza claro? Será? Ai, meu pé tá chegando. E assim faz o cinza claro? É, boa. Então, ó, fizemos o cinza e o cinza claro. Tá. O cinza aqui e o cinza claro aqui. Pode confirmar, editor. Tá feito. Ah, já volto. Deixa gravar também. Cara, já volto. Não era. Ih! Ele comprou com a camisa. Poxa. 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 Amanhã chega, amanhã chega. Bom, gente, enquanto eu tava sofrendo aqui, eu parei pra pesquisar e percebi que a gente também consegue fazer o corante esse ano. Olha que incrível. Mais uma cor. Olha, liberou o craft. E também, eu acho que a gente consegue fazer o azul claro. Deixa eu ver. Ó, conseguimos fazer o azul claro também. Que legal. Então, o azul claro aqui. Bom, não falta muito não. Não, agora falta o amarelo, os dois tipos de roxo e o laranja. Ó, falta o magenta e o roxo. O magenta faz com rosa, vermelho e azul e o roxo faz com vermelho e azul. Mas eu não tenho mais vermelho. E também tem que ter o laranja, que a gente não tem. E o amarelo. Tá. Bom, acredito que não vai ser tão difícil. Então, vamos atrás desses todos aí que faltam. Tá. Então, eu acredito que o melhor lugar pra voar é pra lá. Porque pra lá eu lembro que tinha um lugar com bastante flor. A gente vai atacar esses boni mil aqui e vamos ter a sorte. Enfim, vamos lá, vai. Gente, olha que lugar legal que eu achei. Tem uma comédia abelha falando. E tem mel. Não, não vou pegar mel, não. Mas tem uma comédia aqui. Tem umas abelhinhas bonitinhas. Tirei print das coordenadas pra gente dar uma passada aqui depois. E já que meu PC não chega nunca, não vai ter nem problema de eu perder a print na ponta Minecraft, né? Tá. Que cor que dá essa coisa aqui? Cinza, nossa. Bom, vamos pegando aqui o montão de flores pra fazer todos os corantes que a gente precisa. Aliás, deixa eu quebrar tudo aqui e usar um pouco de boni mil pra ver se tem alguma cor diferente já. Ó, veio o azul. Foi uma ideia boa. Amarelo. Ah, vai vir tudo que eu fiz aqui. Pronto, vou deixar isso aqui tudo pra abelhinha agora. Bom, deixa eu ver qual cor a gente tem tanto agora então. Como que faz a ciana mesmo? Que assim? Pera, não, não era a ciana. Ah, aqui a roxa. Então roxo foi, agora falta o magenta. Magenta é roxo e rosa. Eu tenho rosa aqui? Não. Acho que vermelho com branco faz rosa. Vermelho e branco, rosa, rosa com roxo faz magenta. E magenta confere também então. Agora falta o amarelo. Foi. E... Pronto. E por último, mas não menos importante, falta o laranja. E eu sei que o negócio de laranja tinha por aqui. Vamos dar uma olhada. Olha a vila da savana, né? Verdade. Não duvido, mas por que não? Vamos lá ver se tem uma laranja lá. Nossa, caraca, quanta florzinha. Deixa eu pegar tudo aqui. Só que eu vou plantar de volta, né? Porque é marcada. Opa, nasceu uma laranja aqui. Ah, é aleatórias que nasce. Legal, legal, legal. Então, por último, mas não menos importante, temos a laranja. Pronto. Conseguimos todas que a gente precisava. Tá bom. Agora que a gente tem todas, a gente pode ir pra casa e começar a fazer essa máquina louca. Bom, agora que tudo isso aqui deu certo, o que a gente tem que fazer é até que bem fácil, pra ser sincero. Vamos usar de quatro baús? Um pouquinho mais seria legal, né? Pronto. Seis baús foi um pouco melhor. E o que a gente precisa fazer agora é fazer todos os cimentos, que por sinal não é uma coisa tão difícil. O que é difícil é fazer todos eles virarem um montão deles. Deu pra entender? Acho que deu. Bom, por enquanto eu vou colocar tudo aqui, porque eu vou usar, então não sei como que ele tá fazendo, né? Nossa, mas o Delete gosta de cascalha, hein? O cara fez dois baús duplo de cascalha, pelo amor. Aliás, eu duvido muito, mas deixa eu ver se alguém jogou aqui no jogo do baú. Por causa que o Apu já matou todos os diamantes dele. Tem que ver se o Delete jogou, né? Eu juro que é normal. Ai, nossa, tô lagado. Vida, eu tô lagado? Não. Ok. Bom, pelo jeito, o Delete ainda não jogou. Ele tá de férias mesmo. Ele tá de férias. Tá descansando. Tomara que o Delete jogue logo, porque já já eu vou demolir esse negócio. Ele vai sumir. Enfim, voltando aqui ao foco, vamos colocar o nosso shulker box aqui. Eu esvaziei todos os baús. Vamos pegar um pack de cascalho, um pack de areia e vamos fazer um montão de negócio aqui, entendeu? Bom, a gente já tem alguns, pelo menos não vai facilitar nossa vida, né? Não dá pra fazer com areia vermelha? Não tem problema, tem areia normal. Tá, pelo jeito o cara formou a areia vermelha à toa. Ou não, ele devia estar usando pra outra coisa, né? Eu até poderia ligar a farm aqui dele pra pegar areia normal, mas eu tenho um trilhão de areia normal. Vou pegar aqui no mobile. Ó, ó, ó. Pá. Oi, Malu. Oi, minha Luma. Oi, Luma Gaio. Na hora que eu fizer a casa nova, eu vou levar eles lá pra casa, daí. Aí eles vão ficar comigo. Porque aqui eles são aqui guardados, porque aqui é o lugar mais seguro pra eles. Não quero que ninguém morra mais, não. Tô triste. Tá, peguei a areia normal. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Craftar um aqui. 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 Craftar outro aqui. Craftar um aqui. Craftar outro aqui. Craftar outro aqui. E craftar outro aqui. E foi todos que dava. E pronto. Olha que chucar linda. Temos agora todos os tipos de cimento. Isso vai ser legal. Tá, o próximo passo eu vou ter que trazer a conta câmera pra cá. E, bom, primeira vez que ela não vai estar sendo uma câmera. Ela vai estar tendo utilidade. Ela vai ficar aqui. Espero que ela não morra. Mas, enquanto isso, eu vou pro The End. E, bom, agora a parte que a gente vai fazer é um pouco mais técnica. Por causa que a gente tem que ir no The End e fazer um bug de uma farm pra depois ir pra outra. É um pouco complicadinho isso aqui. Mas, ao mesmo tempo que é um pouco complicada, é muito fácil. Por sinal, esse The End vai dar uma mudada em breve. Vocês vão ver. Ah, então é por isso. O loco ficou duplicando por... Eita, olha. Então é isso. O loco ficou duplicando cascalho que nem bobo. Ai, nossa, tá lagado o servidor. Tá. O que eu vou fazer agora é trocar todos esses cascalhos aqui por um pouco de cimento de cada cor. Vou ligar a conta câmera e colocá-la lá no bobo pra ver. E daí eu mostro o melhor pra vocês. Mas, por enquanto, eu vou render seu servidor que tá muito lagado. Pronto. Estamos aqui. Vamos tentar fazer tudo enquanto o servidor não está lagado. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. E quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Pronto. Dois, três, quatro, quatro, cinco e seis. Bom, se tudo der certo, quando eu ligar a máquina vai começar a duplicar ambos. Então, eu vou logar a conta câmera lá pra deixar parada. É isso. E depois, quando eu terminar de pegar esses, pega esses que duplicar bastante coisa. Vai demorar um pouco? Vai. Vai ser legal? Vai. Um mais um é dois? É. Bom, vamos lá pra outra conta agora. Porque aqui ó, só pra deixar bem claro. É só, na hora que eu ligar a alavanca... Vou mostrar aqui uma vez, vai. Vou fazer isso. Vou fazer isso com as duas. Pronto. Agora, vamos lá. E bom. Nossa, isso é um pouco diferente. Agora o que eu tenho que fazer é literalmente ligar as máquinas. E aqui estamos pela primeira vez no Survivor, uma conta que a gente usa como câmera. Geralmente ela é uma conta que fica voando, né? Até estranho pra mim. E ela tem 7 níveis de XP, porque eu não sei. Mas enfim, o que eu vou fazer... Eu fiz uma processão aqui pra ela de vidro. O que eu vou fazer é deixar ela aqui aberta no baú. E daí o editor vai fazer o resto. E o que eu vou fazer agora é vir aqui nessa conta, ligar aqui e ligar aqui. E vai ficar assim. Enfim, agora enquanto esse negócio fica assim... Bom, ó. Eu liguei aqui a farm bonitinha, ó. Tá girando os negócios. E aqui os baús estão enchendo. Então, bom. Agora vai rolar uma time lapse até encher bastante. Então, bum bum, time lapse. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um montão de salve também. É esse? Por enquanto vai ser um montão de salve, gente. Sabe pro José Armando, que é membro há dois meses. Pro DGL. Pro Eric Barrios. Pro Autobots. Pro Netaini. Pro Anônimo 2.0. Pro Neto Kivo. Pro Edgar Free Fire. Pro Vini Onze. Pro Pietro Di Marco. Pro Brenner. Pro Kukeran134. E pro Arthur Oliveira. Também queria mandar um salve pro Guilherme Andrade. Pro Gabriel Almeida. Pro Miguel Henrique. Pro MK Rocari. Pro Lucas Ian. Lucas, eu te vi nos comentários do vídeo, mano. Pro Niquinho Citônio. Pro Irineu. Você não sabe nem eu. Pro NGRP. Pro Icar157. Que é membro há um mês. Muito obrigado. Pro Douglasinho. Pro IgorX. Pro GuiPVP. E pro canal do NutaviBTR. Se você não é membro. Vira membro aí. Pô. É só desconto. Me ajuda muito. E vale lembrar que esse mês. O YouTube tá deixando você virar membro ferro de graça. Se você for YouTube Premium. Enfim. Já na parte dos inscritos. Eu queria mandar um salve pro Caio. Que veio pelo Francisco Cardoso. Pro Game Hub. Que veio pelo Odd Gamer. Pro The Cat. Que veio pelo Ejas Cat. Pro MatchYLuck. Que veio pelo Dark Poison. Pro TKD3. Que veio pelo Rian Begost. E pra Elisa Santos. Que veio pelo Radic Games. Então se você quer aparecer aqui. Manda o canal pra um amigo. Que ajuda muito. E fala pra ele comentar que veio por você né. Senão não tem como a gente saber. Então é isso aí. Obrigado a todo mundo. É nóis. Não vou fazer muito show. Porque você já sabe o resultado que deu. Mas deu bastante coisa. Bom. Antes de eu começar a pensar em tirar esses negócios aqui. A gente tem que se preparar e saber como a gente vai usar cada coisa. Então a gente vai precisar de alguns recursos. Doze observadores. Também vamos precisar de pelo menos três liberadores. Uns três funis também seria bom. Um pouquinho de baú. É isso aí. Tá. Vamos começar pelos funis. A gente tem funil de sobra. Então aqui já tá bom. Vamos levar um pouco de redstone porque nunca se sabe. Observador. A gente tem mais pouco. Então vamos fazer um pouco mais. Tu tu tu. E também já aproveitamos e fazemos nossos liberadores. Bom. Pra fazer o liberador que eu preciso. É assim ó. Um dois três. Foi. Beleza. E o observador. Como que faz? O que que tá faltando aqui? Ah redstone. Tá. Doze é pra dar conta. Aqui tá certo. Aqui também está certo. Agora a gente precisa de pouca coisa. Que no caso seria um bloco de construção. Que por enquanto eu vou usar um bloco provisório. Pegar quartzo. Um dois três. Também precisamos de obsidian. Vou levar duas normal e uma chorona. Por que não? Não. Vou levar tudo normal porque eu não gosto de estudar diferente. Não vou levar tudo chorona. É. Por enquanto é só. Então esses são os itens que a gente vai precisar pra fazer a construção. Agora o problema é os itens pra decoração. Aí que vai. Aí que vai a treta. Porque eu não sei não. Bom. A parte boa é que essa paleta de cor aqui não vai ser necessária por agora. Então a gente pode tirar tudo que tem aqui. Guardar em algum baú. E usar a shulker pras outras coisas. Vou colocar aqui. Porque uma senhoria vai me ajudar a arrumar tudo depois. Bom. Agora na parte dos blocos. Eu acredito que a gente vai fazer quase tudo de areia. Então vamos pegar um pouco de arenito liso. Um pouco de arenito normal. Arenito talhado. Arenito lapidado pode ser útil. Acho que só. Talvez um pouco desse daqui. Olha. Pode ser legal. É sim. Tá. Por enquanto eu nem vou precisar da shulker. Vamos pra lá mesmo. Bom. E todos os itens estão feitos aqui. E agora entra a parte que é um pouquinho mais chata. Que é a da redstone. Mas eu trouxe uma ajuda até que boa. Ops. Só eu. Delete 13. E aí ouvir isso da Deep Web. Não. Preciso de ajuda com redstone aí. Que negócio que é isso aí. É. Então eu queria fazer uma calculadora no Minecraft. Então é. Eu sou meio ruim com matemática. Eu sou mais de exatas. Não é de exatas. É humanas. Exatas é matemática. Delete. É. Eu não sou bom de nada. Na verdade. Notei. Então ó. Vai ser bom em outra coisa. Pega a sua pá e me ajuda a cavar um pouco aqui. O que que eu queria aparecer no vídeo. Vai bobo. Ó. A gente vai cavar. Não tem problema não. Vai na mão. Mas vai daqui. Até mais ou menos. Aqui. Deixa eu ver. Não vi. Ó. Vamos cavar mais ou menos 10. Foi mal. Peraí. Ah. Deixa eu estampar aqui. Mano. Não vou ter pá. Acredita velho. Eu vou ter pá. Mas tá com. Quai quebrando. Já terminei aqui. Vai. Areia. Muito rápido. Meu Deus. Vai ser muito preguiçoso. Meu plano funcionou. Fingei que tô sem pá. Mano. É quebrar a areia. É um peito. A areia quebra. O que você vai fazer aí LG? Tu sabe já. Para de ser curioso. Não sei não. O que que tava formando. Um cascai. Não sei que tava formando cascai. É. Concreto. Isso. O que que faz com concreto? Ah. Só fazer tipo um endurecedor automático. Não. Não dá uma dentro ainda. Faz uma pontinha aqui. Faz uma pontinha aqui. Pra mim. Você tava todo triste lá. Se ele bora na comunidade do canal. Tá melhor já? Tô melhor velho. Vou gravar vídeo. Vou gravar sete vídeos. Posso contar pra pessoal que era verdade? Que? Vou contar. Vou falar a verdade. O delete. Torce pro mesmo time que eu de CSGO. A MIBR. E quem torce pro MIBR só sofre. Porque a MIBR só perde. O delete. Ficou tão triste que falou. Vou parar com o canal uma semana. Nossa. Nada a ver velho. Não fala essas coisas não mano. Tem nada a ver isso aí não gente. Não. Foi porque então. Tava vendo The Walking Dead né. Dark Dead. Dark Dead tá bom velho. Tá né. Gravar é melhor né. Eu tava ruim mesmo. Sou ordinário. Você já vai fazer a farm aqui já? Já. Vou fazer agora. Ah. Então vou gravar meu vídeo que eu ganho mais. Achei que você ia finalizar o vídeo. Falou grisada. Isso aí. Só passei mesmo de pé né. Tô indo embora. A área tá acabada. Já falamos com o delete. Agora não tem muita enrolação. Só vou dar uma explicação bem básica. Caso alguém queira fazer isso. Bom. Você vem aqui ó. 1, 2, 3. Bota um desse aqui embaixo. Coloca um baúzinho aqui. Coloca um funil aqui. Mais ou menos aqui você pode pôr uma água. Aqui embaixo você bota uma obsidian. Aí você bota um observador aqui. Um aqui. Opa desculpa. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Opa não. E um aqui assim. Aí quando você botar um bloco. Vai passar uma redstone pra cá que vai soltar o item. Ó. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Zero dúvidas né. Bem simplão. Só que vamos fazer isso aqui. Bonito. Elegante. Cheiroso. Enfim. Vamos lá. Pronto. Uma parte que já tá quase pronta. Vocês viram no time lapse. Tá ficando legal. Tá ficando legal. O que eu tenho que fazer agora. É pegar. Pegar pelo menos dois. Acho que vai dar. Pronto. Dois concretinhas. Colocar eles aqui. Pegar o meu alçapão. E botar ele aqui assim. Pronto. Agora se tudo estiver certinho. Quando eu botar uma água aqui. Vai dar tudo certo também. E quando eu botar cimento branco aqui. Olha. Eu tenho mais cimento branco aqui. Então vamos fazer só com um pouquinho. Um, dois, três. Só pra mostrar como que funciona pra você. Eu boto o cimento aqui. Ficou com um pouco na minha mão. E seguro o botão direito clicando ó. Ele fica me dando mais pra colocar. E funciona assim. Porém essa picareta é boa demais. Então no caso. Eu tenho que fazer uma picareta de diamante sem encantos. E colocar aqui pra quem quiser usar. Mas daí tá aqui os concretos. E eu tenho que espalhar em tudo agora. E colocar água nos lugares. Trapidor. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Mas bom que o sistema já tá funcionando. Agora tem poucas coisas que eu tenho que fazer ainda. Tipo. Eu tenho que colocar cimento branco em tudo. E eu tava pensando em passar uma linha de barril aqui. Pra colocar um pouco de concreto de todos os tipos. Daí a gente pode ter todos os toques que quiser. Bota item frame. Blá, blá, blá em cima. Ah, vai dar certo. Mas pera aí. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. O que eu tenho que fazer agora então. Vamos arrumar 16 barril. Tá. Não sei se eu tenho isso. Na realidade eu duvido que eu tenha isso. E olha isso daqui. É uma raridade de se ver. Os três participantes da irmandade online ao mesmo tempo. Rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Doze. Tá indo, tá indo. Quinze. Falta só um tempo. Dezesseis. Foi. Beleza. Incrível, daora. Legal. Sério que eu não tenho couro? Mas eu tinha muito couro por causa que eu fiz o bagulho lá. Era pra não ter. Pedi pro Apu aqui porque eu acho que ele tem. Vamos ver daí. O Delete respondeu sendo que eu falei Apu. Tô no PC do Apu. O Delete invadiu o PC do Apu, gente. Ué, não tá aqui? Ah, então tá no balde da casa dele. Pronto. Peguei aqui alguns couros com o Apu. Ele tinha um montão. E também peguei uma moldura. E sei lá. Só pra deixar claro. Ele deixou. Ahn... Bom, o craft tá aqui. Deu dezesseis. Tem dezesseis baús. Tá dando tudo certo. Vida, tá dando certo. Que bom. Vou pegar mais um pack de branco aqui. Pronto. Agora eu só preciso quebrar e botar os barris aqui. Pronto. Foi todos. Legal. Daí, pra não ficar, tipo, confuso, tendo que olhar dez mil horas até descobrir qualquer qual. Molduras. E pronto. Separei aqui meu inventário bonitinho. Agora eu só coloco aqui em tudo. E pronto. Agora foi todas. Vou colocar dentro. Não tem porque não colocar. E agora o rolê pra me ajudar na minha vida seria eu pegar... Vou fazer a picareta de diamante sem canto. E... Pera aí. Vou pegar a volta. Oito sticks. Não. Opa. Dez sticks. Um, dois, três diamantes. Vem aqui. Coloca aqui. E sobe tudo. Vem aqui de novo na farm de cana antiga do Apu. Pega um couro. Mais uma moldura. E agora vamos lá pra farm. E... Pronto. Coloca a picareta aqui porque é melhor formar com essa picareta. Mas agora a gente vai usar. Então pega um balde da água que a gente vai precisar. E coloca ele aqui. Depois eu posso trocar isso aqui por cimento também. Tá bom o meu PC. Bom, vamos pegar quase todos os nossos brancos. Ah, assim tá bom. No caso de agora eu não vou precisar de tanto. Mas aí eu quero usar a farm. E... Segura o botão direito e começa a quebrar. Ó, agora vai no tempo certo que a picareta tá encantada. Viu como é melhor? Só depois eu vou pôr um remendo e uma durabilidade 3 nela. Mas isso é parte que o delete. Então mais tarde a gente faz isso. E ó, como vocês podem ver ali embaixo, o número nunca desce de 23. Porque sempre que tá quebrando já tá caindo outra. Então por isso que é bom esse negócio de cimento. Dá pra fazer, sei lá, um baú inteiro numa boa. E foi tudo. O que eu quero fazer agora é trocar aqui, trocar aqui, ficar ali, trocar aqui e trocar aqui. Foi. Deu trabalho? Deu, mas foi. Próximo passo, de acordo com os meus estudos da NASA, é colocar um aqui também. E um último aqui. Tá, depois eu vou colocar a tocha aqui também pra não ter problema em nascer monstro aqui. Mas por enquanto eu acho que tá de boa, mas mesmo assim eu vou pôr. E agora é só botar areia aqui em tudo. Deixa eu ver se minha sorte tá aqui. Ah, tô aqui. E uma aqui. E uma aqui. Tá mais do que ótimo. E agora por último, mas não menos importante, eu vou espalhar um pouco de areia aqui pra deixar um pouco mais real. Então, é isso aí. Eu já volto pra mostrar o resultado final. Pronto. Terminei de organizar todos os cimentos. Coloquei tudo lá. Tá tudo bonitinho. Coloquei até uma fonte de luz também pra não nascer nenhum monstro. E finalmente terminamos. Então ó, vou mostrar pra vocês o resultado final. Já coloquei algumas areias também pra ficar mais ambientizado. E ó, quem gostou, deixa o like. Comenta alguma coisa aí, novamente falando, que nem eu falei no último vídeo ou no penúltimo. Eu estou tentando muito melhorar meu estilo de construção. Não tô estudando, vendo tutorial, fazendo teste. Então, é muito importante o comentário de vocês pra eu saber se estou melhorando em construção finalmente, ok? Enfim, quem gostou, deixa o like. Bora tentar bater 10 mil. Vejo vocês no próximo vídeo. E esse é o resultado da nossa farm de concreto. Eu achei que ficou bem legal. Ficou bonitinha. Ó, tem esse arcozinho aqui legal pra mostrar que é do deserto. Coloquei esses negócios aqui da areia do deserto também, que é deserto. Tudo que é deserto. É pra parecer que tipo, ele era uma coisa da montanha, só que tipo, foi escavado, sabe? Como se fosse um fóssil que a gente escavou do deserto, mas achou esse lugar. Daí aqui eu coloquei um pouquinho de todas as cores, ó. Tem baú que você abrir. Todos os baú que você abrir vai ter um montão de cimento aqui de cada cor específica. Daí é só você pegar o que você quiser. Pegar a picaretinha que é boa no caso, ó. Vamos supor essa picareta. Vamos formar vermelho. Eu quero vermelho. Eu boto, sei lá, vamos supor 14 vermelho aqui. Daí eu boto o resto aqui. Daí se quiser eu posso pegar tipo, sei lá, cultos daqui e colocar aqui. E daí eu começo a formar. Clica com o direito e vai. Daí ele sempre vai ficar com 13. E olha que beleza. Enfim. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. A nós falou. Até o próximo e... Oba! Obrigado.